Como estão todos? Vamos dar uma olhadinha, então, o que nós temos para a nossa aula de inglês hoje. Bem, people, hoje nós veremos to be verb, affirmative form and contractions, ou seja, o verbo to be na forma afirmativa e as suas contrações. Então, acompanha aqui comigo, vai ser super fácil, viu? O verbo to be vai acompanhar vocês durante muito tempo, certo? Então, a gente já inicia aqui com essa imagem aqui do lado, que lembra a peça Hamlet, então, nessa peça tem um trechinho em que o personagem principal fala to be or not to be, ser ou não ser. Então, confira, dê uma olhadinha, pesquise sobre essa peça, é interessante. Bom, to be or not to be, vamos falar sobre o verbo to be. Então, confira aqui comigo o que a gente vai ver um pouquinho sobre ele. Vamos dar uma olhada aqui, na próxima cartela. Então, olha só, para nós falarmos, utilizarmos o verbo to be, nós sempre nos apresentamos, não é verdade? Então, aqui nós temos my profile, meu perfil. O que é esse perfil? Eu falo sobre a minha idade, o que eu sou, não é? O que eu gosto. Então, aqui eu tenho algumas informações sobre o meu profile, my profile. Então, aqui está tudo em português, a gente vai já ver em inglês também. Então, eu sou a Cláudia, teacher Cláudia, eu sou English teacher, sou professora de inglês, eu sou de Manaus, eu estou feliz, eu sou casada, eu tenho 35 anos. Então, essas são algumas informações sobre o meu profile, sobre o meu perfil. Observem que o verbo que eu utilizei foi sou, sou, estou, sou, tenho, tudo bem? Então, todos esses verbos que eu utilizei, a gente vai utilizar só um verbo, que é o verbo to be, tudo bem? Ok, teacher, eu já entendi que eu vou utilizar o verbo to be para usar o meu profile, para falar sobre ele. Agora, quais são as formas do verbo to be? Vamos dar uma olhadinha aqui junto comigo. Então, olha só, people, o verbo to be tem três formas. Três formas, como assim, teacher? Tem três formas, que são essas aqui, ó. Então, como é que a gente utiliza essas três formas? Para cada uma delas, a gente vai utilizar um tipo de pronome, tudo bem? Então, com essa forma aqui, que é o am, 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 eu vou utilizar com o pronome I, certo? Então, o am significa sou ou estou. Lembrando que o verbo to be significa ser ou estar. Por isso que tem essas duas traduções aqui, né? Eu sou ou estou? No caso aqui, é o eu, tudo bem? I am. I am Cláudia. I am happy. Eu sou Cláudia. Eu estou feliz. A outra forma de conjugação do verbo to be é com is. Ele é exclusivo para utilizar com esses três pronomes aqui. O he, she e o it. No caso do he, ele. She, ela. E o it, ele ou ela. No caso de coisas, objetos e animais. Não temos isso assim no português, não é? Mas em inglês nós temos dessa forma, tudo bem? Então, o que significa o is? Lembrando que são dois significados, né? É ou está. Tudo bem, people? É ou está? He is, she is, it is. E o último é o are. Então, o que a gente conjuga com os pronomes we, you e they. We, we, nós. You, você ou vocês. Vai depender do contexto da frase. E they, eles ou elas. A gente vai já ver um pouquinho mais sobre esse último aqui, tudo bem? Então, lembrando. O verbo to be tem essas três formas, três conjugações. And, is e are. Certo, people? E agora, vamos dar uma olhada novamente no meu profile? Então, olha só. Agora, no meu profile, lembra que eu falei para vocês que eu ia utilizar somente um verb? Olha só. Dá uma olhadinha aqui, ó. I am, I'm, 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 I am. Somente um verb. Qual é esse verb? O verb to be, na forma am. Certo? Que significa sou ou estou. Então, I am, Cláudia. Eu sou, Cláudia. I am an English teacher. Eu sou uma professora de inglês. I'm, né? No caso aqui, está na forma contraída. I'm. Eu só fiz tirar o A e substituir pelo apóstrofo, que é esse como se fosse uma virgulazinha lá em cima. I'm from Manaus. Eu sou de Manaus. Nasci aqui nessa cidade. I'm happy. Eu estou feliz. Olha aí, o verbo ser e estar, não é? I'm married. Eu sou casada. I am 35 years old. Essa frase aqui, people, fala da idade. Quando a gente quiser falar da idade em inglês, a gente utiliza o verbo to be também. Então, eu tenho 35 anos, tá? Então, não estranhe. Quando alguém perguntar a idade de você, você vai responder com o verbo to be. Então, é uma forma que a gente utiliza também o verbo to be para falar a nossa idade. Então, vamos ver mais um pouquinho do verbo to be. Acompanha aqui comigo. Então, olha só. O verbo to be é utilizado, não é? Nessa conjugação are que a gente acabou de ver, com esses pronomes da terceira pessoa do plural. Third person. Plural. Tudo bem? Então, só relembrando. A gente acabou de ver, não foi? You significa você ou vocês. Depende do contexto. We, nós, they, eles ou elas. Pode ser para coisas, objetos e animais. E também os nomes que substituem os pronomes. Pedro and Dani are. Pedro e Dani são. São ou estão? Tudo bem, people? Então, nós vamos ver um pouquinho mais do verbo to be. Agora, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, certo? Alguns dos nossos personagens. Olha só. We are short. Nós duas somos baixinhas. Short, ok? Eu e a Dani, nós somos baixinhas. Oh, people, olha a cara deles. They are tired. Super cansados. They are. Verbo to be. Eles estão. Eles estão cansados. They are tired. Então, continuando ainda com o verbo to be. Pedro and Dani are friends. Então, nos nossos personagens aqui, Pedro e Dani são amigos. Utilizei novamente quem? O verbo to be. They are. Pedro e Dani are friends. Certo? Então, agora eu quero que vocês verifiquem novamente um outro vídeo, para que vocês acompanhem a formação do verbo to be também. Então, vamos dar uma olhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bem, people, olha só, vocês estão acompanhando aí o verb to be na conjugação da terceira pessoa do singular. He is, she is, it is. Dani is, Dani substitui o porchi, não é isso? Então, terceira pessoa do singular. Pedro is, Pedro é ou está? My dog is, meu cachorro é ou está? Então, todas essas conjugações aí foram feitas somente com um verb, uma forma de verbo, que é o is. E quais são os pronomes que eu utilizei? O he, she e o it. E os nomes também que substituem eles, my dog, Pedro, Dani. E só para a gente fixar um pouquinho mais, acompanhem comigo aqui na próxima cartela. Então, olha só, nós temos aí a personagem Julia e a frase she também sobre ela. Então, Julia, Julia é essa personagem aqui, né? Estou falando sobre ela. Então, qual o verbo que eu vou utilizar na terceira pessoa do singular? É somente um, né? Para o he, she, it is. She, também estamos referindo a ela, certo? Então, novamente eu vou utilizar o verb to be, is. Julia is from the USA. She is a student. Julia é dos Estados Unidos. E ela é uma student. Os dois, as duas frases, eu utilizei o verb to be, certo? Tanto Julia, porque eu estou me referindo a ela, quanto a palavra, o pronome de she, né? Que é ela, certo? Bom, vamos recitar um pouquinho mais junto aqui comigo? Acompanhem. Então, vamos lá. Hora da verdade. Vamos ver se vocês entenderam direitinho, né? Completei a frase aí. Em is a war. O que vocês acham? Sami, espaço from Japan. Sami seria qual palavra? Ele, ela, nós, vocês. Vamos lá acompanhar. Sami is. Sami é ele. He is from Japan. Se eu for substituir Sami por um pronome, seria he, que é ele. Próxima. She tall, alta. Ela é alta. Qual é a frase? Vamos ver. She is tall. Ela é alta. Continuando. It hot. Está quente. Como é esse está? Em is a war. Acompanhem. It is hot. Isso é da terceira pessoa do singular, né? He, she, it. Acompanha a próxima aqui. They, students. M is or are. Vamos ver. They are students. Eles ou elas, não é? São students, são estudantes. Próximo. We, Brazilians. M is or are people. Vamos ver. We are Brazilians. Lembrem-se que na terceira pessoa do plural, somente uma forma de conjugação, que é o are. Tudo bem? Vamos ver o próximo. Essa está super fácil, né? I, a teacher. Vamos ver. I am a teacher. Eu sou uma teacher. Eu sou um professor. Eu sou uma professora. Lembrem-se que essa forma am é somente para um pronome que é eu, I. Não vou utilizar com mais nenhum outro tipo de pronome, certo? Exclusivo. Tudo bem? Então, agora nós vamos acompanhar junto aqui comigo as formas contraídas. Sim, eu posso utilizar também isso que eu falei aqui na forma contraída. Vamos ver como é que fica. Acompanha aqui comigo, people. Olha só. Então, nós temos aqui. I am. Então, a dica para vocês é olhar sempre a primeira letra do verb to be. Essa primeira letra é a que você vai retirar. Você vai retirar quem? Essa letrinha aqui. Essa. Essa aqui também vai sair. Essa também vai sair. Essa também. Essa também. E o que eu vou colocar no lugar, teacher, dessa letra? Está aqui, ó. O apóstrofo. Fica I am. I am. Olha só como ficou. Tirei a letrinha daqui. Quem ficou no lugar? O apóstrofo. Sobrou quem? Sobrou duas letras. Então, eu junto todo mundo aqui. Fica todo mundo unido. Próxima. Mesma coisa. Tirei o I. Substituí pelo apóstrofo. E ficou todo mundo junto. His. A mesma ideia com X. Olha só. Apóstrofo S. Que foi o que sobrou daqui. A mesma ideia com It is. Ficou It's. Apóstrofo S. No plural também. We, you, are. Tirei o A daqui. Quem sobrou? Fiquei agora com o apóstrofo no lugar do A. A mesma coisa aqui. E completei com o que sobrou da palavra. R, E. R, E. We're there. Tudo bem? Então, vamos repetir aqui comigo essa pronúncia? Então, a forma contraída é muito fácil de fazer. É só lembrar. Identificou o verbo to be na palavra, na frase? Então, é só você tirar a primeira letra do verbo to be, que vai ser sempre uma vogal, não é? Pode ser o A do M, o A do R ou o I do Is, certo? E você vai substituir por quem? Pelo apóstrofo. Quem se tá de apóstrofo, teacher? É aquela, parece como uma virgulazinha que você vai colocar no lugar dessa letra que você retirou e vai colocar o resto da palavra que sobrou. Tudo bem? Muito fácil, não é? Agora, eu tenho certeza que vocês vão fazer a DL super rápido, porque já entenderam tudo, certo? Nós vamos dar uma conferida agora na nossa DL e acompanhe. Question number one. Grammar activity. Utilize am ou are nas orações a seguir. Um dos dois. Tudo bem, people? Então, você tem a letra A até a letra E e você vai completar com uma dessas formas aí do verbo to be. Question number two. Communication. Question, descreva o seu perfil, o seu profile, substituindo as informações em negrito pelas suas. Olha, eu quero o profile bem bonito de vocês lá no chat. Podem colocar lá, quero bem bacana, certo? Esse daí é o meu profile como exemplo, mas vocês vão fazer o seu de acordo com a sua realidade. Tudo bem? Então, até daqui a pouquinho. Obrigado. 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 Olá de novo. E aí, vamos conferir? Tenho certeza que vocês acertaram todas, né? Porque o nosso assunto está super fácil, super fácil. Então, acompanhem comigo, não é? A nossa atividade, a nossa primeira questão. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo, certo, people? O que foi pedido para vocês fazerem? Para completar as frases, só com dois tipos de conjugação do verbo to be, ó. É o M-O-R. certo? Só essas duas, o is não foi colocado aí, tudo bem? Só essas duas formas de conjugação para completar as frases. Então, vamos dar uma conferida aqui junto comigo nas respostas. Olha só, people, então nós temos aí a resposta de cada uma delas, como é que ficou? Lembrem-se que esse pronome aqui, I, que significa eu, ele só tem uma forma de conjugação, que é essa daqui, tudo bem? Ou seja, essa forma de conjugação M aqui é exclusiva do pronome I, que significa eu, nenhum outro pronome vai utilizá-lo, tudo bem? Então, tirando já essa daí, não é? Você já sabe o que comprar das outras, tudo bem? Já ficou fácil. Então, o que está dizendo aqui? I am from Coari, Eu sou de Coari, não é? Eu sou originário, eu nasci na cidade de Coari, eu sou de Coari, I am from Coari. E aí, qual é a sua city? Onde você nasceu? Então, na letra B agora, qual é o verbo? Então, are, bom, se o M é exclusivo do pronome I, não é? Nós temos aqui o pronome they, que significa eles ou elas. Então, completa com are. They are students. Então, nós temos a frase eles ou elas são students, são estudantes, tudo bem? Então, are, eles são, eles são students. Na letra C, nós temos aqui Carol and Jonas. Carol e Jonas. Se eu fosse substituir por um pronome, qual seria, people? Eu, ele, ela, nós, vocês? Ó, Carol and Jonas. Eu estou falando da Carol e do Jonas, eu estou falando deles. Então, seria they, não é isso? O pronome they. Então, o meu verbo é are. Are friends. Carol e Jonas. Carol e Jonas são friends, são amigos. Na letra D, nós temos o pronome we, que significa nós. Então, novamente, a conjugação é com are. We are ten years old. Olha só, gente. Lembra da forma da idade? Pois é, toda vez que quando você for informar a sua idade, você vai usar aqui verbo. Isso mesmo, verbo to be. Então, aqui no caso, a conjugação é are, porque o pronome pessoal é we, tudo bem? Concordando com o pronome we. We are. Nós temos dez anos de idade. Nós temos dez anos de idade. Fica um pouquinho estranho na hora da gente traduzir, não é? Mas, em inglês, a gente utiliza o verbo to be para informar a nossa idade. Certo? Estão combinados? E, super fácil, novamente. Olha aqui, quem começou a frase. Pronome I. Não, não tem outra, gente. A conjugação am. I am happy. Eu estou feliz. E, para a gente reforçar um pouquinho mais, vamos ver o comentário sobre essa nossa questão. Então, olha só. Cada um dos espaços deve ser preenchido de acordo com a conjugação de cada sujeito. Vocês viram? We, they, I. Então, é importante fazer o quê? Ficar atento quando nós temos os nomes de pessoas, certo? Então, por exemplo, na letra C, olha aqui, nós temos a Carol e Jonas. Então, Carol e Jonas, quando a gente substitui os nomes por um pronome pessoal, nós vamos encontrar quem? O pronome they, que é eles ou elas. Portanto, o verbo to be, que conjuga com esse pronome, é quem? Are. Então, fique atento toda vez quando você tem um nome, não um pronome na sua questão. E, na última questão, vamos ver aqui junto comigo. Nós temos aí, eu pedi para que vocês fizessem o seu profile, não foi? Descreva o seu perfil, substituindo as informações em negrito pelas suas. Então, só para reforçar um pouquinho, vamos ver a resposta. Então, é aqui o meu profile, certo? Onde está aqui, em destaque, é onde você vai substituir pelas suas informações. Então, aqui você coloca o seu nome, I'm Claudia, I'm João, I'm Marília. I'm from que cidade? Manaus, Coari, Rio Preto da Eva. I'm happy. Eu estou feliz. Ou estou triste, eu estou cansado, tired. I'm married. Aqui, no caso, eu sou casada. Você pode dizer, eu sou single, que a palavra é solteiro. Tudo bem? Single. É um N, tá, people? I'm 35 years old. Então, você substitui pela sua informação aqui. I'm 12. I'm 10. I'm 15. Tudo bem? Então, vamos ver o nosso comentário. Então, sobre o nosso profile, como foi indicado na lista com as informações, cada uma delas deve ser substituída pela informação do student, ou seja, a sua, apresentando assim o seu próprio perfil. Tudo bem? É só substituir onde está em destaque. Certo, people? Então, thank you so much pela participação de vocês. See you. Bye, bye. A sua aula continua no próximo vídeo.